No vídeo de hoje vou ensinar como fazer a muda da violeta, essa florzinha é muito bonita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu mostrei pra vocês como adubar, como molhar corretamente a sua violeta. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer as mudinhas com a folha pessoal. Vou ensinar a vocês como fazer as mudinhas da violeta. E pra quem não viu o vídeo anterior vai lá ver que tá muito legal. Então, vamos começar o vídeo. Mas antes não deixe de dar seu like, se inscrever aqui no canal. Se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho de notificações que a cada vez eu postar um vídeo novo aqui no canal você vai ficar notificado. Então agora vamos ao vídeo. Tchau. 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 tantos inscritos pessoal muito obrigada a todos muito obrigada mesmo do fundo do coração bom então também segue lá no instagram como eu disse arroba canal do dia e família também ative o sim de notificações que a cada dia que eu postar um vídeo novo o youtube vai te dar um aviso então fique ligadinho aqui no canal que vai ter mais vídeos divertidos como esse então um beijo tchau E aí